Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Eu prefiro acreditar que é mentira, é brilho demais para o sonho. Um panqueiro do fundo de metal Por você Por todos os pagodes A emoção esconde E jamais termina Ter você Sempre nos meus braços Ocupo o abraço Com divinas rimas Por você Por você Por todos os pagodes A emoção esconde E jamais termina Ter você Sempre nos meus braços Ocupo o abraço Com divinas rimas Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ter você Sempre nos meus braços Ocupo o abraço Com divinas rimas Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu sou Parece absurdo Mas você escuta Não é mais que os amigos que há no mar Não vejo a minha dor mais pro cachorro Eu escuto seu bagulho, eu não quero algo grande Começo a cantar e eu sorro A minha parte do seu curo Só escuto seu choro Que os amados nos vem pra consolar Amigo, que no dia dessa vida Você chora na avenida Mas o povo se alegrar Eu bato forte em você Aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende O disco do aguarda de amor não dói Eu bato forte em você Aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende O disco do aguarda de amor não dói Eu sorro Parece absurdo Mas você me escuta bem mais que os amigos Do alto bar Não vejo a minha dor Mas me machuque Por esse seu bagulho Não vejo a minha parte do aguarda de amor não dói Chegou meu cuideiro Isso Seja bem-vindo, Alex A minha parte do seu curo Só escuto seu choro Que os amados nos vem pra consolar Amigo Irânia dessa vida Você chora na avenida Mas o povo se alegrar Eu bato forte em você Aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende O disco do aguarda de amor não dói Eu bato forte em você Aqui dentro do peito uma dor me destrói Mas você me entende O disco do aguarda de amor não dói Mas você me entende O disco do aguarda de amor não dói Mas você me entende O disco do aguarda de amor não dói Que coisa mais linda isso, né?